Voltamos aqui pessoal com esta maravilha de jogo muito bonito, diretamente do Japão, que eu amo demais, vamos dar login aqui né Capítulo 3 já, vixe Maria, terceira gota Rank C, Rank B, o prólogo não tem Rank Eu abaixei um pouquinho o brilho, vai ficar muito escuro o jogo, mas é assim mesmo É porque esse jogo também tem umas partes que ilumina muito né, aí não dá pra ver direito as coisas Vamos começar aqui A gente vai jogar Kurem Hojo É um autor que mandou, que pediu pra Hisoca encontrar umas fotografias Aí ficou, tava olhando o álbum lá, alguma coisa assim Aí parece que teve interesse em uma das fotos né E ele decidiu investigar mais além Ele vai até a hospedaria com a câmera obscura e Irui, seu assistente É isso aí, aqui pode comprar os itens se quiser Água sagrada, não vou comprar nada não Modo normal, modo fácil, modo normal Ai que misterioso, ali embaixo, começar o episódio Embaixo Olha A fotografia dos mortos, do Ren Hojo Eu acho essa cena muito grotesca, desse cadáver podre aí Maléfico pra caralho O Ren, que é um escritor que está assombrado por um sonho que vem acontecendo várias vezes Em que ele mata uma jovem Jovem garota durante um ritual Ele recebeu o álbum das fotos dos mortos Lá da, que ele pediu pra Hisoca né Aí ele viu as fotos lá e E o Ren reconheceu uma cena Uma cena que teve em seus sonhos Aí ele não sei o que está falando Se estava um mistério Sei lá Aí ele chegou lá naquela hospedaria abandonada E dessa vez Levando seu assistente Rui Kagamiya Isso mesmo Isso mesmo Foram lá investigar A hospedaria satânica O hotel diabólico maligno lá da montanha Montanha Rikami Ai que grotesco Vamos ver que terrores malignos nos esperam aqui Oh a cena Gráficos lindos Vou ver esta bosta desses diários velhos Ah que é isto Parece pessoa de verdade né Foto de verdade de pessoa morta Caiu a fotinho Vamos investigar que foto misteriosa é esta Uma mulher Estranha Você vai morrer comigo Amigo Ixi Maria É uma noiva né Ela é linda Mas parece triste também Sim E se não é esse tipo de mulher que você fica nervoso quando está ao redor É Deve ter mais dessas coisas lá A gente vai chamar Risoca? Não Vamos a gente mesmo Tem que ser rápido É essa hora? A gente não vai demorar Isso aí Vamos aqui Então por que você não leva a Shaiki? Você ainda não usou ela Talvez seja uma chance Parece que as pessoas dizem que tem alguma coisa sobre aquele lugar lá Minha câmera escura está lá na mesa Risoca mandou ela Pra mim Depois de não sei o que Aí mandou uma pesquisa sobre a leitura das sombras né Também Ruiz sempre reclama que eu deixo as coisas espalhadas aí pelo sofá Também bagunceiro pra porra Até eu ia reclamar Olha só Aí sabe fazer bagunça na casa Olha Meu Deus do céu Quero todos esses livros para mim Caralho É como o cara escritor né Não admira Que tenha muitos livros assim espalhados Que das horas esses livrinhos Gostei demais desse cenário aqui Bonito Muito bonito esse tipo de jogo Esse jogo ficou perfeito Você é louco Estou até suspeitando que esse jogo vire o meu favorito Fatal Frame agora Quem sabe né Vamos ver O que é isso? Eu achei que Câmera obscura do Rem Olha só que misteriosamente misteriosa Dá as horas essa versão né Três dentes indiabráveis Mesher Nossa que mostra a energia desse fantasma Manuscrito Supremo É um manuscrito que não tem título ainda né Esse negócio aí de fotografar os mortos Era uma prática que tinha lá nos países do exterior Lá no No Século de Século XIX Bem na época que a fotografia ainda estava Se expandindo né Os corpos recentemente mortos Dos membros das famílias Daqueles que amavam né Eram fotografados Em várias poses Não sei o que lá Era para manter a lembrança Deles né Da pessoa morta Enquanto estava investigando este fenômeno Eu descobri Uma coisa similar Que acontece no Japão Desse jeito né São as fotografias dos mortos Uma pequena quantidade de número dessas fotografias ainda continuam por aí É Esse costume não 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 era muito usado no Japão né Antigamente Eu tive sorte bastante de obter Alguma dessas fotos Enquanto eu estava investigando não sei o que lá Dessa Os negócios da Como eu posso dizer Dos outros países né Investi fazendo várias pesquisas sobre os outros países E achando essas fotos malignas Quando a fotografia chegou lá no Japão Era Tinha uma surpreensão né Já conto De que as fotos poderiam roubar a alma das pessoas Isso mesmo Já ouvi falar sobre isso quando eu era criança Muito grotesco Mas que a pessoa Mas se a pessoa acredita nisso ou não Com certeza a foto dos mortos tem um significado especial no Japão Mesmo as pessoas não acreditando né Se as fotos foram tiradas com esse pensamento Então essas fotos dos mortos Simplesmente não seriam Não seriam tiradas no sei o que lá Ou em poses misteriosas Ou em poses misteriosas Alguma coisa assim Misteriosas não Mortas Poses de morto né Parece que também pra fotografar Tinha que colocar elas naquelas poses de mortos lá né Vocês entenderam né Parece que toda essa prática aí tem um Carrega um Um significado espiritual muito mais profundo Ai meu Deus do céu A carta da rissoca Ai gosta de escrever hein Puta que pariu Preguiça de ler tudo isso Parourem A câmera que você me deixou para olhar É um dispositivo chamado câmera obscura Seu propósito é capturar as coisas sobrenaturais e tal Todo mundo já consegue Já sabe né Essas câmeras são altamente raras E são quase Elas tem quase um estado mítico né De uma antiguidade suprema Essas câmeras aí Existem muito poucas Mas essa é a primeira que eu vi Que já é composta com lentes É mesmo né As outras câmeras obscuras Só tem uma lente E essa tem várias já embutida Eu não quero te assustar Mas tem rumores de que Ter uma câmera obscura Convida coisas ruins né Atrae a má sorte Eles dizem que todo mundo Que teve uma dessa morreu Pode morrer Ou ah Pode morrer ou perder sua mente Ou desaparecer A câmera já teve vários donos Parece que é isso Parece que tem muitos aficionados Que gostariam de ter elas né E elas tem muito impacto No valor de comodividade Isso alguma coisa assim Não entendi A minha câmera obscura Deixada no local Em um local familiar Ah foi deixada em um local Deixada em um local Depois que o dono morreu né Eles graciosamente Deram ela para mim Hum Pessoas educadas Pessoas bonzinhas Essas de dar a câmera Para risucar né Eu acredito que a sua câmera Esteja usável Mas por favor É Faça com cuidado né Tenha cuidado Ao utilizar ela Sinceramente Risucar Kurosawa PS A capa da A tampinha A capa da sua câmera Está quebrada Mas ainda Originalmente Tem uma forma Formato de uma caixa né Eu duvido Que você iria vender ela Para mim Mas Se você pudesse Me emprestar ela Por um pouco Se você não Se não se importasse Eu iria Eu iria ficar feliz Em te recompensar Por causa desse favor Pense nisso Não sabe hein Chega de ler Não quero mais ler Isso é o REM E agora Tem vários arquivos Para ler Meu Deus do céu Olha mais bagunças Aqui Vixe Altas cartas Altos livros bonitos Será que tem mais aqui Aqui ele não corre Corre Não corre O que é isso No chão No tapete No sofá A pesquisa da Yuri Aqui para a gente Baixar o A1 Aqui no trilário Importante Oh Mastro mapa Por que Nós tem que ir lá Vixe Das horas E agora Vamos pegar aquele papel ali Ele corre sim Olha Slayer Que porra O caçador de donzelas De sacerdotisas Acho que Slayer É tipo o caçador O caçador das sacerdotisas No Monte Ricambi Há muito tempo atrás Tinha uma lenda Envolvendo suicídios E fantasmas Virou um lugar sagrado Desde aqueles tempos Imemoriais Era um terreno Muito adorado E a casa De várias sacerdotisas Uma vez Tinha um homem Que se apaixonou Por uma delas E foi pra montanha Afim de De cortejar ela De Falar do amor dele Pra ela Acho que é isso No entanto Ela permaneceu Leal Aos seus deveres E recusou Tudo lá Não quis ficar com o cara Aí o cara Ficou puto E matou ela E tacou ela no rio E tá porra Depois de muitos dias Ele voltou Com uma tocha E uma lâmina E continuou Esbagaçando brutalmente Todas as sacerdotisas Da montanha Olha só Então é por isso que teve Vários cadáveres podres Naquela outra parte lá Caindo da montanha E tacou todos eles no rio As águas da montanha Ficaram Completamente vermelhas Com o sangue Carregando os corpos Das sacerdotisas Lá para baixo Da Da No caminho Da Da piscina Da purificação Tá porra Dizem que os olhos De cada sacerdotisa Foi esbagaçado Antes de matar A primeira sacerdotisa E tacar ela no rio O homem Tava olhando Para os olhos Da vítima Alguma coisa Nos olhos Dela Fez com que Ele matasse as outras Isso é o que A linda diz Vixe Maria Depois que Todas elas morreram Ele se matou Cortando a própria garganta Vixe Os fantasmas Das sacerdotisas Ainda estão por lá Naquelas Águas sangrentas E aparecem Na montanha Sempre Também dizem Que aqueles que Olham nos seus olhos Encontram as próprias mortes Elas seguem E essas pessoas Seguem as mulheres Até A água E se afogam Eita porra Por isso que não pode Ir lá para os fantasmas Mesmo que seja Só uma lenda Essa história É acreditada Baseada Num incidente atual Vixe Acreditam que foi baseada Em um incidente Real As pesquisas locais Mostram que os corpos De várias sacerdotisas Foram descobertos Há muito tempo atrás E os situais Pararam de ser feitos Naquele dia Eita lasqueira Ai pai Jornalzinho Agenda do Rui Isso mesmo Aquele assistente lá Faz várias pesquisas Também Muito das horas Eu não estou querendo Não estou querendo Ler isto Mas Vamos ler O sensei Não pode limpar Não consegue limpar Não gosta de limpar Essas coisas Os quartos Para alguém Que vive sozinho Ele é incapaz De fazer os vermelhos De casa Eita porra Ele não Ele não cozinha E faz não sei o que lá Não sei mais o que ele faz ali Acho que não limpa Né alguma coisa assim Ah parece que eu sou mais Como se fosse uma babá dele Do que o assistente Ele tem que fazer tudo na casa né Ele pede as coisas o tempo todo E parece que ele Tipo não se importa Com o que ele está lendo né Algum livro Ele perde mesmo assim Aí ele fica pedindo Para Kurosawa Senhorita Kurosawa Achar as coisas para ele Meu Deus Ren Você é um retardado mesmo Perde as coisas E manda risco O que eu acho Para ele É um cabeção mesmo Uma vez Estava tentando Achar Organizar os livros E tinha um Que eu não conseguia achar Ele tinha desaparecido Aí a Kurosawa Encontrou ele lá Usando o poder Da leitura da sombra né Ela foi para o quarto Ela sozinha né E depois de um tempinho Ela voltou Com o livro desaparecido Eita caralho Macumba Ela sorriu E só disse Que fez uma coisa Que estava invisível Se tornar visível de novo O que é esse negócio aí Da leitura de sombras Isso me lembra uma vez Eu estava fazendo Não sei o que lá Aí ele parece Que deixou Esqueceu uma coisa E nunca mais achou O Urui no caso né É que nem A Rissoca falou As coisas invisíveis Se tornam visíveis Eita porra Ainda estava mantido Dentro da caixa E eu nem sabia O que que era Estranho Aí eu coloquei lá Tinha deixado lá de lado Só que quando eu fui ver de novo Tinha desaparecido Deve ter ficado Invisível de novo Esse item aí né Que a Rissoca achou Tava invisível Depois ela achou Depois ficou invisível De novo misteriosamente Tá lasqueira Está quase o pôr do sol A gente tem que ir Tá bom então Vamos lá Caramba Uma parte só de ler arquivo Puta que pariu Arquivos misteriosos Infernais Deixa eu ver uma coisa Cadê a câmera Nossa Deixa eu ver Anda o Ren burro Pra frente topeira Muito ruim de controlar isso Como que vira Vira tudo Volta Ai papai do céu Olha o bug da mão dele Isso que eu queria ver Eu tava vendo Quando eu assisti esse jogo Da primeira vez Eu fui ver No detonado do Hirodots E ele mostrou essa parte Aqui ó O bug que fica na mão dele Que escroto Você é doido Vamos Sai daqui Vamos para a montanha Hikami Depois de 400 anos Oh O pôr do sol diabólico Tem um aviso Para as pessoas locais Não subirem A montanha Depois do pôr do sol Se você subir lá Na época do eclipse Ele vai ficar De uma forma diferente Vai mostrar Essa verdadeira forma Aqueles que desejam Se matar Vem aqui Que desejam morrer Que diabólico isto Eu acho que aquele álbum Eu acho que aquele álbum Foi encontrado Naquele hotel ali Então você acha que você vai ser capaz de usar a câmera? Você não quer testar primeiro Antes de ter certeza? Tá bom A câmera obscura do Rem Fotos múltiplas Ele tem um esquema muito maligno Que tira uma sequência satânica de fotos É o botão R Que maligno Não vou ler esse tutorial não Aperte o X O Larui Vamos tirar fotos consecutivas Ó Isso aqui é automático Você aperta uma vez E tira várias Está funcionando? Bem Você parece que Sei o que lá É uma coisa boa isso? Eu acho que é Não se enganem pessoal Esse assistente dele não é menino É uma menina Isto mesmo Uma parte antiga do templo Antes de se tornar Uma hospedaria Isso aqui era um templo E parece que teve uns desmoronamentos E esbagaçou tudo O álbum que você pediu Estava lá dentro Oxi Que porra é essa? Louquinho É menina isso aí Só que ela se veste assim Por um motivo muito maléfico Que eu não quero falar agora Eu quero falar depois Porque o vídeo já está Gigantescamente Não fizemos nada Então é isso aí pessoal Vamos encerrando por aqui Foi só de arquivos Essa parte Né? Mas é isso aí Então valeu por terem assistido Um abraço E até mais E aí Tchau Tchau